Olá, Antônio Marcos, Locatelli. Estou aqui com o seu arquivo. Abri e estamos vendo aqui o modo. Está estranho isso, passo 1. Bom, o nome não era para ser esse aqui não, mas vamos ver o que você fez. Primeiro, deixa eu ver aqui o seu file properties. Faltou preencher a informação aqui. O título do projeto, o nome do projeto. Então, você coloca aqui o nome do projeto. Descobre aí qual o nome que manda para a gente. O assunto desse projeto. O autor do arquivo é você. O gerente desse projeto, a empresa. E coloca aqui, copia e cola o TAP aqui na guia Comments. Rapidinho olhando o seu Tools Option novamente. Ver se as alterações foram feitas. Calculation, OK. Deixa eu marcar essa parte aqui. Para não calcular os múltiplos de caminho críticos. Deixar um só. Calendário está OK. General, OK. Bom, então só aquela alteração. Calculation, clique em Set as default. Para todos os seus projetos, a partir de então, contarem com essa alteração. Aqui também está tudo OK. Tools, Lever Resource. Como você mandou, desmarca essa opção aqui. Clique em OK. Aparece a alteração aí. Então os modos, é um modo. Você fez só um modo. Era para fazer um modo 5, 15 e 25. Deixa eu ver aqui em More Views. Se tem algum modo aqui. Ó, ficou estranhíssimo. Não tem aqui os outros modos. Dá uma olhada na correção do Guilherme Sechinel. Ele fez os modos. Ele fez dois dos três modos que era para ser feito. Mas, você que não fez os modos que a gente gostaria. O nome aqui desse... Ó, você apenas renomeou. Era para a gente renomear o campo. Ó, o texto 28. Nível.org1. Texto 29. Rename. Nível.org2. Eu clicando em OK, ó. Vamos ver aqui ó. Tirar o título que você colocou. Já aparece o nome correto. Que a gente esperava. Encontrar aqui ó. De novo. Indo em Tools. Customize Fields. A gente altera aqui. E renomeia os campos. De acordo com o que a gente pediu no exercício. Apaga. O título. Pronto. Agora temos. A definição dos campos. Esse era o modo. O modo 15. 015. PWM 015. É a P mais documentação. Mas como você não fez. Eu peço para você olhar. A correção. Do Guilherme Serginel. Para você ter essa informação. Para você. Ó. Vou alinhar pela esquerda. Repara aqui. Que fica mais fácil de entender. Olha. Já temos aqui. O seu código da AP. No código da AP. Tem. 1. Depois vem. 01. 01. 01. 01. 02. 02. 02. 03. 04. 04. Tá bem ordenado. Mas nesse meio termo. Você. Perceber. Tem algum número estranho. Você pode ir em project. WBS. Mandar ele. Renumerar para você. Projeto todo. Pode clicar em sim. E fica aquele 0.2 sumiu, não dá mais estranho, agora está 1.2, 1.2.2, 1.3, enfim, a organização ficou maior agora. Bom, estou vendo aqui o hiperlink que você botou na linha 1, era para ser aqui o RAP, os requisitos da especificação do projeto, ou coletar informações. Você colocou aqui um outro documento, mas cumpriu, digamos, pela metade essa parte do exercício. Vamos ver o seu projeto, como tudo. Para ver o projeto, eu reduzo ao nível, abro mais um, administração e reforma, ok. Trabalho indireto, trabalho direto. Poderia complementar para ficar ainda melhor. O início. Do projeto, e sempre o termina, termina com o término, do projeto. Como você não colocou os marcos, então, eu coloquei eles aqui, os marcos primordiais, o início e o término do projeto. Então, o seu primeiro número de controle que você tem que anotar, juntar com os outros que a gente vai dar aqui, nessa correção, e entregar para a gente lá no site, é essa linha, que surgiu agora o término do projeto. Então, eu anoto no número dessa linha, e manda para a gente, junto com os outros números que vamos dar daqui a pouco. Então, com os marcos aqui, temos administração, planejamento, supervisão, erva para imprevisto, né. Acho que isso aqui seria, seria um recurso, isso aqui acho que não seria um pacote de planejamento. Então, rever esse, no caso um subproduto aqui, como não está sendo quebrado em atividade, a gente chama de pacote de planejamento. Rever isso aqui, parece ser um recurso, se for recurso, você retira que a gente tiver a fala de recurso só mais tarde. Remanejamento de imóveis e acomodações. Será que isso aqui é um trabalho administrativo, ou faz parte de um trabalho da produção? Verifica também isso, e vê se você não pode colocar aqui dentro da reforma. Ou então, cria outros produtos, e dá uma olhada também no trabalho do Guilherme, que tem formas de rearranjar isso aqui, caso você queira ajustar esses seus produtos que estão aqui na sua EAP. Bom, dentro da reforma tem área de serviço, tem cozinha, quartas, crianças, banheiro, corredor, tá. Abrindo serviço, temos outros, cozinha também. Bom, não estou vendo aqui nenhum marco intermediário, não estou vendo aqui, ó. Corredor. Poderia ter um marco intermediário, que seria... Parei de concluída, como que eu sei que é um marco? Está com o verbo no participo passado, então eu sei que é um marco. Para ter certeza disso, eu dou um duplo clique, E na guia Advanced, eu coloco aqui, Mark Task as Milestone. Estou dizendo que ela é um marco. Termo do projeto, duplo clique, você marca aqui, ó. E nisso também, você pode marcar. Estamos adiantando parte do próximo trabalho. Quanto mais marcos... De monitoramento e controle você tiver, melhor. Alguns marcos te ajudam a você ter o monitoramento e controle. A função dos marcos, justamente, dá o início, o término ou algo de resultado. Porque fica mais fácil de você controlar os resultados, às vezes, do que a própria atividade. Olha aqui, ó. Temos um problema aqui na porta. Que nós temos um pai subdividido em apenas um filho. Então, se a porta é a própria restauração, ou você chama a porta de restauração, ou você... Tira a restauração, deixa só a porta. E diz aqui, ó, na especificação. Vamos ver o que você colocou. Botão direito, campo Notes. Restauração de todas as portas. Pronto. Já está aqui descrito que a porta é a sua restauração. Você não precisa detalhar em apenas um outro filho. Ou no mínimo dois, ou não detalha. Então, dá uma corrigida nisso aí, ó. Você colocou aqui alguns campos Notes, alguns dicionários da App. Aqui no seu projeto. Vamos ver se você definiu aqui o campo Notes. Aqui o campo Notes. Mostra aqui pra gente. Deveria ter três modos de exibição. Você fez algo diferente aqui, né? E com isso, duplo clique, a gente alteraria o título. Colocando o dicionário da App. E aqui temos essas descrições. Teremos que ter o hyperlink no modo 15. Enfim, outras alterações que você não está vendo aqui, ó. Bom, nível org 1, 2 e 3. Você deveria ter preenchido, também você não preencheu. Então, vamos lá. Nível org 1, eu vou dizer que... Você só tem a presidência, pra ficar mais fácil pra gente. Vou dizer que você só tem a presidência como o seu nível org máximo. Mas o nível org 2, eu vou dizer que você tem diretoria. Diretoria B e C. Diretoria B e C. Lembrando de retirar dos marcos. Os marcos não são passíveis de estar submetidos aos níveis organizacionais. E os setores? Setor 2, você tem setor 1, setor 2, setor 3. E isso, de acordo com a sua empresa, você vai organizando. Setor 4. Agora, você deveria fazer um outro modo, um outro modo pra você verificar como fica isso agrupado. Mas eu vou te mostrar aqui de forma rápida. Deveria fazer um filtro também. Vou fazer aqui bem rapidinho. A gente faz na formatação que deveria ser, né? Que é o... Pwm 015. Verifica se o modo é esse mesmo. Tô fazendo aqui de forma rápida pra gente não perder tempo. Vou fazer também uma tabela. Copiar essa tabela aqui, ó. E deixar os campos que estão descritos lá no exercício. Confere lá. Criar o grupo. E o grupo que você tem que criar tem que ter os campos que você fez. Verifica lá o grupo. Tem o mesmo nome do modo. Pra simplificar, vou colocar pwm. E aqui tem o nível org 1. Nível org 2. O f4 a gente consegue abrir essa barra. E o nível org 3. Pede pra mostrar no menu. Coloca aqui a nomenclatura correta. PWM 015. EAP mais documentação. Dá ok. E agora, formando aqui o seu novo modo. Temos aqui, ó. Selecionar a tabela correta. Cadê a tabela? Parece que a tabela não tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Porque eu não renomei a tabela. Também tem que ter o mesmo nome. Aqui do modo. Escolhe o grupo. E você aplica e vê o que acontece. Novamente, pra ficar tudo organizado. Colocar o nome correto. Mostra no menu. Mostra no menu. Aplica. Pega o grupo. Edita. Nome correto. Mostrar no menu. Ok. E aplica. Agora temos os nomes corretos. Demonstrados aqui. E você vai ver que se você tiver algum problema lá na frente. No planejamento. Planejamento não. Lá na frente não dá. Mas vamos pegar aqui. Lá na frente em piso, parede, teto, acessórios. Mas você não tem os mesmos problemas na parede, no teto, e no acessórios, e no piso. Do setor 3. Só do setor 2. Você pode descobrir que você tem um problema setorial. E não um problema de execução. Um problema de supervisionamento exclusivo dessas áreas. Pode ser de uma coisa ou de outra. Mas você vai identificar um problema setorial. Assim como você pode analisar os desempenhos entre os setores. Entre as diretorias, enfim. Não quer dizer que esse setor faça isso aqui. Mas ele é responsável. Não quer dizer que essa diretoria faça isso aqui. Mas toma conta. É responsável por isso. Então você tem que fazer isso para todo mundo, menos para os marcos. Identificando os setores da sua empresa. Bom, tem um monte de alterações para você fazer. O seu segundo número de controle. É o número deste modo, que você não fez. E o seu terceiro número de controle. É o número. Do campo personalizado. Que você não fez. Qual deles? É o último campo. Vou mostrar aqui. O último campo personalizado, que você não colocou. Então, agora você tem já os três números. O número do modo, que você não fez, que eu fiz aqui. Tem outros dois também, que você não fez. Esse campo personalizado. E aquele primeiro número que a gente mostrou, junto os três, coloca lá no site. No lugar, responsável, no lugar que aprova para isso. Além disso, você, Antônio, você deve olhar a correção do Guilherme. E abrir um tópico, dizendo se aprova ou não a correção dele. Tá ok? Qualquer dúvida, manda a gente por e-mail. Ou manda por Skype, ou por telefone. Um abraço.